Oi todo mundo! Agora que o inverno chegou e me dá vontade de ficar como se fosse num in-glue com todos os meus cobertores eu decidi mostrar pra vocês os meus favoritos de inverno claro, você sempre tem que ter um bom livro e de preferência também pantufas fofinhas porque pantufas fofinhas são o sapato mais must que você tem que ter no inverno com o tempo frio a minha pele fica muito sensível e normalmente eu mudo para sabonetes que sejam talvez um pouco mais suaves ou mesmo um pouco mais hidratantes os meus favoritos são o Cold Cream da Avene e eu ando gostando muito também desse mousse de limpeza para peles mistas, secas, da Natura os meus hidratantes favoritos para o corpo, que você tem que ter um bom hidratante para o corpo no inverno de alguma maneira é o Fisio Gel AI, que é um hidratante anti-inflamatório que ajuda muito caso a sua pele fique com algum racho ou irritação por causa do clima e caso a preguiça abata, eu ando gostando muito também de hidratantes de banho esse daqui é muito legal, esse daqui é o da Nivea, ele não tem o melhor dos cheirinhos, eu gosto mais da outra versão de banho deles mas é muito útil se você está com friozinho, está com aquela preguiça de passar o hidratante depois do chuveiro então você pode usar ele no chuveiro e hidrata quase tão bem quanto um hidratante normal para o rosto, eu às vezes fico com a pele um pouco irritada, vermelha e para isso eu uso o creme Cicafalt da Avene é um creme muito suave, é um creme que dá certo muito bem com vários tipos de pele na verdade você pode usar ele até em assaduras de neném apesar dele ter óleo na composição, ele não pese, não me dá espinhas mas a minha pele é mista e sensível, ela não é realmente oleosa se a pele é oleosa, eu recomendo que você procure um hidratante oil free e que use ele diariamente no inverno também eu já fiz um vídeo dos meus hidratantes labiais favoritos mas esse daqui é o Whipstick da Lush a Lush finalmente chegou no Brasil, uhul só que eu ainda não sei os preços e nem fui conhecer a loja então não sei dar um feedback para vocês mas hidratantes labiais no inverno são muito necessários, sempre ainda falando de lábios, no inverno eu acho que fica meio... não sei eu gosto mais de batons escuros por natureza então no inverno eu realmente gosto de um tom um pouco mais vinho e os vermelhos e eu também fiz um vídeo com o meu top 5 batons prediletos para estação esse daqui é da Intense, do Boticário, e é lindo e aqui temos um shampoo a seco, que é outro truque útil caso o dia esteja muito frio e você esteja tentando espaçar um pouco mais as lavagens no seu cabelo você apenas utiliza o spray, esse daqui é da Batiste, ele custa uns 20 reais você espirra o spray nas suas raízes, dá uma chacoalhadinha, deixa agir um pouquinho e depois penteia, e o que ele faz é ajudar a disfarçar a oleosidade das suas raízes e não vai parecer totalmente que você lavou o cabelo, mas vai melhorar muito, muito mesmo é assim que eu consigo espaçar as minhas lavagens e deixar os meus fios um pouco mais saudáveis outra dica que eu tenho é utilizar sempre um óleo de reparação nas pontas você pode utilizar o óleo da sua preferência, esse daqui é o da Organix, de manteiga de karité gosto muito dele, ele tem um cheiro delicioso e eu uso ele concentrando principalmente nos meus fios coloridos, mas em todas as minhas pontas nessa época do ano eu também gosto de bases que sejam um pouco menos matificadas um pouco mais suaves, e as minhas favoritas são a Sheer Glow da Nars e a Health Mixer da Bourjois eu gosto muito de ambas, e eu não estou usando careta eu não sei mais o que fazer no vídeo, então eu faço caretas é isso, é típico outra coisa, acho que o item que eu mais uso no meu armário no inverno são suéters suéters pra mim são muito práticos, porque você pode colocar eles com uma mini saia e fica bonitinho ou você pode jogar ele com calças, leggings sempre é gostoso, confortável e parece que você não saiu do seu edredom sem contar que tem vários charmosos fora isso, um casaco também é muito importante esse daqui eu já mostrei no vídeo de compreensão pra vocês e no vídeo de favoritos, porque eu achei que foi a melhor compra que eu fiz pra estação esse daqui é um casaco chamado Pia Coat e eu gosto muito do comprimento dele, porque eu consigo usar com saias, com calças ele é muito multiuso, e ele sabe ser clássico e moderno ao mesmo tempo eu também ando gostando um pouquinho mais de calças, bem justas, em tons de joias, por assim dizer e eu amo minhas bolas de montaria, são meus sapatos favoritos no inverno e boinas, se vocês me seguem no Instagram, no Facebook, você sabe que se está frio tem uma grande chance da Mariana colocar um chapéu, normalmente boinas e se você precisar de uma ajudinha extra pra ficar quentinha, essa sou eu fazendo caquinha com leggings essas leggings aqui eu encontrei na Renner, e elas são peluciadas por dentro, super quente então é o truque ideal caso você goste de saias e vestidos e é isso, eu amo todos vocês, eu espero que vocês tenham um dia mágico e um inverno muito mágico muito obrigada por assistirem, pelo carinho de vocês por tudo e eu espero vocês no próximo vídeo, tchau!